Galera, galera, eu tô começando esse vídeo aqui, mano, porque tá acontecendo de novo, mano, só que agora tá sendo pior. Olha isso aqui, mano. Cês tão conseguindo ver? Meu Deus do céu, a chuva tá muito forte, mano. Olha isso, véi. Olha ali, olha ali no chão, mano. Caraca, caraca. Cês viram o... Cês viram o relâmpago que... Olha isso, mano. Olha aquilo ali, rapaziada. Olha isso, mano. Caraca, véi, tá muito forte, mano. É o seguinte, a chuva tá muito forte, a Lívia tá ali com a Natália na sala e a gente não sabe o que a gente faz, mano. A gente não sabe o que a gente faz. Deixa eu vir com a Natália. Gente, eu não sei por que que tá acontecendo. Amor, amor, olha essa chuva, mano. O que que a gente vai fazer? Vai dar aquele barulho. Calma, a porta vai bater também. Tem que segurar a porta, porque senão ela vai bater, mano. Vai dar barulho não, vai dar coisa... O que que é, Lívia? Tá chovendo muito. Tá chovendo muito, tá chovendo muito, inclusive, não é pouco não. Meu Deus do céu, mano. A gente ia ficar sem luz de novo. Se a gente ficar sem luz de novo, eu não sei o que a gente faz, porque não dá pra sair agora com essa chuva. Sinceramente. A gente teria que esperar esfriar, abaixar a chuva e isso se abaixasse. Qual o que o impulso vai sair agora? Não tem. É impossível sair agora, de verdade. Mano, sinceramente, véi. Amor, precisa pegar a bolsa da Lívia lá embaixo, tá com uma madeira, tudo, tudo dela. Meu Deus. A gente não vai conseguir... Nossa senhora, a gente não vai conseguir ficar aqui sem os negócios da Lívia. Pô, mas tá lá no carro? Tá lá no carro. O carro tá lá embaixo. Você vai ter que ir lá. Como que eu vou lá, amor? Olha isso. Olha como é que tá aqui. Amor, você vai ter que ir. Vem, olha isso aqui. Vem cá, eu vou te mostrar aqui nessa janela, vem. Quer ver? Olha aqui, ó. Vem aqui, ó. Daqui, da janela do quarto, olha isso. Olha lá. Não olha isso. Olha as palmeiras. Mano, olha isso, amor. Meu Deus. Você acha que eu vou lá mesmo? Você acha que eu vou lá mesmo? Você vai ter que ir. Se acabar. Meu Deus do céu. Eu vou ter que ir lá. Ô, Lívia, eu vou ter que ir lá buscar a sua bolsa. Fica brincando, tá tudo bem, tá? Fica brincando com o bonequinho. Tenta deixar ela tranquila. Acalma ela. Tá, ok? Você tá na cadeira, Lívia. Fica tranquila. Eu vou lá e já volto, amor. Beleza, galera. Tô indo ali agora no negócio. Eu não sei se eu vou... De levar algum de escada, mano. Acho que eu vou de escada. Elevador nessas horas não é uma boa ideia. Então, vou de escada mesmo. Meu Deus do céu. Vamos que você estraiga sempre comigo. Se acontecer qualquer coisa, eu tô de levar. Vamos lá. Olha isso, velho. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso, rapaziada. Olha isso, mano. Tá muito forte. Caraca, tá molhando a câmera toda. Olha no chão, mano. Olha. Meu Deus. Tá forte demais. Meu Deus. Tá. Eu preciso abrir o carro. Rápido. Calma. Tá tocando o carro. Tá tocando o alarme do carro. Beleza. Beleza. Agora, eu preciso achar o negócio aqui dentro, velho. Vai. Tá. Tá tudo escuro, mano. Calma. Cadê a luz do carro? Cadê? Aqui. Luz do carro. Beleza. Cadê o bolso dele? Aqui. Aqui a mochila dela. Aqui, galera. Achei a mochila dela. Beleza. Agora, eu tenho que botar aqui. Nossa. Olha isso, mano. O carro tá até... O cara tá até correndo também, mano. Meu Deus do céu. Tá todo mundo correndo. Ah. Desliga essa luz pra não gastar a bateria do carro. Ah. Preciso fechar. Meu Deus do céu. Preciso fechar a porta, mano. Caraca. Tá muito forte. Olha aqui atrás, mano. A grama aqui é de trás. Meu Deus. Tá muito... Eu preciso fechar aqui. Beleza. Fechou. 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 Agora, eu preciso passar de novo por aqui, que é onde tá chovendo, pra chegar lá em casa. Calma. Vou dar um jeito. E... Vai. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Passejo. Cheguei, galera. Cheguei, meu Deus do céu. Mano. Consegui. Da última vez, tinha acabado a luz do meu apartamento. A gente conseguiu arrumar. Olha isso, velho. Tá cheio de planta aqui no tapete, tudo da escada, do negócio, mano. Meu Deus, rapaziada. Meu Deus, rapaziada. Pera. Galera, vocês tão me vendo? Eu acho que acabou a luz do prédio de novo, mano. Eu acho que a luz do prédio acabou, rapaziada. Olha isso. Tô aqui na escada e aqui tem sensores de luz. Era pra ter sentido a luz aqui da escada. Meu Deus, mas será que acabou a luz lá em casa também? A Lívia e a Natália deve tá assustadas. Deixa eu partir lá rápido. Cheguei em casa, galera. E aconteceu o que eu temia, mano. Realmente a energia daqui de casa acabou, velho. Olha só, a Natália tá aqui, tá com o flash ligado. Tá completamente escuro. Amor, olha a mochila. Tá aqui, tá meio molhada. Porque lá embaixo tá uma confusão, velho. É muito, né? Uma confusão. Deixa ela brincar com alguma coisa só pra... Só pra ela não... Entendeu? Não ficar desesperada também. Rapaziada, olha como que eu tô molhado, velho. Eu tô completamente encharcado. Meu Deus, são até os cachorros, mano. Vou deixar os cachorros pra dentro, óbvio. Não tem como eles ficarem lá fora. Lá fora, não molha, rapaziada. Porque lá fora tem uma cobertura. Mas de qualquer modo, eu vou deixar os cachorros com a gente pra não ter nenhum problema de trovão. Entra, Mike, entra. Mike, entra, Mike. Vem. Pronto. Tá tudo agora... Tá tudo agora fechado. Meu Deus do céu, mano. Eu não sei o que fazer, velho. Amor, o que você acha que a gente faz? Eu acho que a gente fica aqui, porque lá fora tá muito perigoso. Não, com certeza a gente vai ficar... Não tem como ir lá fora, sério. Você não tem noção do que tá acontecendo. E o pior, galera, é que a luz só acabou aqui em casa de novo, mano. Eu não sei se é porque são os andares com mais impacto. Mas olha isso, mano. Eu acho que tem luz emergencial do condomínio, porque os andares todos acabaram a luz. Só que o condomínio continuou com luz, tá vendo? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, porque tá realmente muito forte, mano. Deixa eu tentar mostrar de outra visão pra vocês. Calma. Daquela janela que eu falei, sabe? Vou tentar mostrar de lá. Só pra vocês terem uma noção. Ainda bem que a Natália fechou a janela. Quando abre, começa... Nossa Senhora! Olha isso, rapaziada. Olha isso. Isso é onde eu tava, mano. Eu tava bem aqui, ó. Aqui embaixo pra cá, tá vendo? Tá muito forte, mano. Tá muito forte essa chuva. Vocês não têm noção, mano. Olha isso, mano. Olha o relâmpago, vocês viram? Caraca, mano. Até os cachorros estão desesperados, galera. Pera, deixa eu ligar o flash de novo. Até os cachorros estão desesperados, porque é uma situação que a gente não sabe contornar, mano. É uma situação que, assim, é muito barulho. De vez em quando dá uns trovões muito altos e os cachorros, eles sigam desesperados, mano. Ted, fica tranquilo, tá, filhos? Fiquem tranquilos. Não vai acontecer nada. Vocês vão ficar todos muito de boa, tá bom? Ted, vem cá. Para de ficar cheirando aí. O que que tem aí? Não sei o que que você tá cheirando. Tá uma situação complicada. Lívia. Eu tô aqui tranquila. Você tá o quê? Tranquila, minha. Tá tranquila, amor. Ô, meu bem. Bonitinho, né? Ela tá tranquila. Toca aí, Lívia. Eu queria estar igual você. O negócio... Toca de novo assim agora. Boa. Ó, é o seguinte, Lívia. A gente tem muita comida, tá? A gente tem brinquedo. A gente tem sorvete. Você quer sorvete? Sim, sorvete. Sorvete na chuva? Amor, é só pra tentar despistar isso pra ela, velho. Olha, Lívia. Aqui dá pra ver mais ou menos... Olha, tanto que... Ui, de novo, mano. Essa janela tá toda seca por causa da cobertura que eu falei pra vocês que não deixa entrar água na varanda ali. Mas ali dá pra ver o tanto... Olha isso, mano. Dá pra ver o tanto que tá relampejando. Eu não sei falar essa palavra, amor. Mas enfim... Aqui, se eu fosse você, eu guardava bateria, tá? Porque a gente vai precisar de bateria, mano. Não sei nem se eu vou ficar gravando, velho. Porque eu preciso guardar bateria, rapaziada. Olha isso. Olha aqui. Aqui dá pra ver, ó. Na janela eu não vou chegar muito perto pra ficar seguro. Mas a janela aqui da cozinha, ela já tá toda... Eu vou tentar mostrar sem flash. Eu vou tentar mostrar sem flash pra vocês. Olha isso, mano. Aquilo ali, essa luz que vocês estão vendo ali, ó. É a luz da rua. É o poste da rua. Olha como que a janela já tá toda molhada, mano. Deixa eu tentar mostrar através da janela. Ai, caraca. Entra muito vento, mano. Olha isso. Eu tenho que tentar mostrar rápido. Olha aquilo, mano. Vocês estão conseguindo ver a chuva? Caraca, mano. Tá muito forte. Caraca, mano. Tá molhando o celular todo. Meu Deus, o vento tá muito forte. Caraca. O que é, Lívia? Ficar seguro aqui e... Ficar seguro aqui? Você acha melhor? Eu acho melhor. Então... Então é isso que a gente vai fazer. Caraca, olha isso. Eu cheguei ali na janela. Olha como é que ficou meu rosto todo molhado. Vocês estão conseguindo ver, rapaziada? Meu rosto ficou todo molhado, mano. Lívia, tá tudo bem? Você tá tranquila? Você quer dormir já? Ai... Ela podia tanto querer dormir, amor, que aí a gente botava pra dormir. Ela ficava tranquila, relaxava e a gente podia resolver tudo sozinhos. Ah, mas eu não sei o que fazer, rapaziada. Rapaziada, a chuva passou, mano. Olha isso. Assim, ainda tá com uma ventaniazinha meio forte. Mas olha, a chuva mesmo passou. Ainda tá dando de vez em quando uns relâmpagos. Ó, tá chuva escando ainda que eu tô sentindo aqui, ó. Tá chuva escando. E ainda tem uns relâmpagos ainda que ficam coisando. Tá vendo? Essas umas gotinhas. Mas a chuva mesmo forte, aquela tempestade toda passou. Ainda bem. Luz voltou. Mano, foi só a chuva passar. A gente, claro, ligou também pro síndico do prédio e tudo mais. Mas ele já mandou, quando a chuva passou, ele já mandou uma equipe olhar lá. Eu não sei se foi até o segurança pra olhar a parte elétrica. E a parte elétrica daqui do meu apartamento, ela tá bem sensível por conta dessas tempestades, sabe? Então toda vez que acontece, cai mesmo. Não tem jeito. Então a gente já chamou um profissional pra arrumar isso, tudo mais. Pra ficar de boa. Tá todo mundo dentro de casa aqui, no mesmo lugar aqui. Tipo assim, eu, Lívia, Natália e os cachorros. A gente tá todo mundo só na sala aqui. Pra todo mundo ficar juntinho, com medo, né? De, sei lá, alguma possível chuva de novo. Mas eu acho que agora não vai acontecer mais nada. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui. Deixa bastante like. O canal da Natália e do Vini estão aí na descrição. Pra vocês conferirem o conteúdo deles também, que é muito legal. Fechou? É isso, rapaziada. A Natália, inclusive, passou por uma situação esses dias. Corre lá no canal dela que vocês vão ver o que aconteceu, mano. Uma situação com a Lívia também no elevador aqui do prédio. Então entra lá no canal dela que vocês vão ver o que aconteceu. Ó, acabou de dar um relâmpago aí que vocês nem viram, mano. É isso, rapaziada. Beijão e tchau. 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 Tchau.